Tá mais perto aqui, cadê? Acho que é esse aqui. Tem uma aí embaixo. Ah, tem uma ali em cima. Vou fazer esse aqui. Essa daí fica perto do meu apartamento lá no... No online. Ah, é que tem um apartamento ali? Ah, ainda bem que você falou isso. Quantos apartamentos você pode ter? E tipo assim... Pra que que servem os apartamentos? É pra você poder ter uma casa segura e fugir? Ou ele te dá algum outro benefício? Tem negócios no online que você pode comprar? Assim, um apartamento você pode ter uns três, se eu não tô enganado. E... Independente do padrão. E você pode usar eles pra fazer as missões. Na verdade, boa parte das missões do Lester... Ah, já dei um spoiler, né? Que eu não deveria ter dado. Você vai conhecer ele. Mas eu não vou dar muito detalhe. Mas o Lester eu já conheço. Você vai conhecer ele no online também, né? Ah. E... Você vai ter muitas missões por lá. Muitas, muitas. Puta que boca. Você usa o apartamento pra muita coisa. Ele tem sentido. Além de você poder aproveitar junto com os amigos também. Esse é bom, hein? Certo? Opa! Ah, não posso. É. Eu comprei de um acelerado. Deixa eu ver um negócio aqui. O que que é isso aqui? Não, não vou falar com ele. Porque eu ainda tenho coisas pra fazer com o produtor de cinema. O que que é isso? Mas acho que eu libero até você fazer essa missão. Ah, é? Eu acho que sim. E agora? Aí é... É, na verdade, pra continuar a história principal, você tem que fazer essa missão do Martin. Mas não tem muito segredo. É só ir lá e conversar. Na verdade, não é ainda que isso daí vai acontecer. Ainda leva um tempinho, eu acho. Ei, eu vou lá, cara, antes de você ter adiante. Ah, eu acho que essa daí é lá do... Daquele casal, né? Daquele casal? Aquele casal é com o Trevor. Isso. Mas essa daí também é com o Trevor, que você tá indo. Não, eu tô indo com o Franklin. Mas é laranja, não é? Ah, putz. Mas eu só posso fazer essas laranjas com o Trevor. Isso, tudo que é laranja é do Trevor. Ah, é? Eu me confundi aqui. Fazer a do Nigel com o Trevor. Isso. O que que esse puto tá fazendo agora? Você não é um real DJ, de qualquer forma. F***ing CDs! Vamos! Tem um carro dele por aqui. Ah, tá ali o carro dele. É ruim, hein? Com esse carro aqui, dando sopa. E ele não vai precisar nem quebrar nada. Pois é. Esses conversíveis, você não... Na verdade, o conversível é se você já sair correndo com o Trevor na direção do carro, em uma linha reta, e apertar o Y, ele pula dentro do carro e já entra direto. Caraca! Alguns personagens, eles têm essa interação. Mas provavelmente é só depois que você já rouba o carro, quando ele já tá ligado. Entendi. Engraçado, você consegue ouvir o som dos carros, né? Nos outros carros, no caso. Não é só o rádio do seu carro que você ouve, você ouve o abafado dos outros carros também. Sim. Legal esse detalhe. Quando você passa na frente de boate, bar, você ouve música abafada. Deixa a cidade muito mais viva, né? É. Esse carro é muito confortável de dirigir, né? Nossa, é muito fácil. Sim. Eu vou colocar aqui o GTA para a gente falar. Esse coil aqui, será que ele imita qual carro na vida real? Porque eu não tô lembrado um nome parecido com coil. Vou tentar lembrar, mas... Deixa eu ver aqui. Opa. Ah, não. Ele imita um... Ele imita um Lotus Elise. Eu estou estourando. Vamos pegar isso, Chris. É bem parecido também. Ah, porcaria. Vixe, nem vai. Agora já era. Deixa pra lá. Ou você pode chegar atrás e jogar a bomba adesiva. Só cuidado, porque tem bastante carro. Será que dá tempo? Não. Dentro do carro mesmo você pode fazer isso. Não é tão difícil. Eu peguei o dinheiro? Ih, não pegou não. Vai ter que... Ih, o dinheiro tá bem ali, ó. É, realmente não valeu a pena. Perdi três mil e poucos reais pra tentar... É, dólares pra tentar pegar cinco. Não valeu a pena, não. Eu acho que é mais dinheiro que você consegue nesses caminhões. Eu só consegui cinco até agora. Eu acho que dá pra pegar mais até. Olha lá, ó. Se não tô enganado. Nossa, quatro mil. É, dessa área é muito cara. Esse hospital é muito caro. Ainda perdi o coil ainda. Você tava falando qual carro que é o coil e eu não entendi, não ouvi qual que é. É um Lotus Elise. Ah, Lotus Elise. Por que será que chama de coil? Nem parece. Não parece. É porque... Acho que é pra não tomar processo mesmo. Ué, mas o Croquete parece com o Corvette. É. Também não entendi esse coil. Deve ser alguma referência, talvez. Elas passando no sinal verde pro carro poder passar. É, não. É a outra andando no meio da rua com o celular na mão. É. Nada que não aconteça nos dias de hoje. Nos dias de sempre. Não, eu tô indo. Mas como esse jogo... Cara, ainda bem que eu resolvi jogar de novo. Como ele é bom, cara. Ele é muito bom. Esse carro que você tá dirigindo é um dos meus favoritos. Esse aqui é qual mesmo? É o Dinka Jester. Esse aqui imita qual? Ele... É o equivalente ao quê? Eu não tô lembrado qual carro que ele imita na vida real. Ah, uma dica. Se você apertar o direcional pra baixo do carro, ele diz o lugar que você tá, diz o carro também. Ah, Dinka Jester. Esse é Dinka, né? Esse é o meu carro. E Strawberry é o quê? É a cor dele? Não, Strawberry é... É o local que eu tô... Ah, tá. E... Nossa, o GTA é o... Acho que é o único jogo que te passa no nome de ruas. Essas coisas que eu consegui aprender de verdade. É porque o... A proposta do Cyberpunk, né? De você se orientar por ruas, não funcionou. Não. Não funcionou. Eles nem falam, na verdade. É. Não funcionou mesmo. Eles usaram mal essa... Mas isso daí deve provavelmente fazer parte do grande processo de lançamento antes da hora. Ah, eles não são como você ou eu. Sim. Infelizmente. Ah, além de você, Jock. Você iria e comprar uma das pizzas favoritas? Não. Então eu não sei o que fazer com ele. Eu quero dizer, ele não tem comido por alguns dias. Ah, é, eles sequestraram o cara. Sim. Agora, você pode, ou seja, deixar ele em algum lugar e esperar que ele tenha sido suficientemente assustado para ficar quieto, ou você pode enviá-lo para o tipo de viagem que ele não vai voltar de volta. Oh, que viagem! Tanto divertido! Oh, querido, querido, que palave isso é! Decisions, decisões! Se você puder só lidar com isso... Pois é. Al está no botão do carro. Você iria fazer-me tanto um favor. Eu realmente não sou um para o bom dia. Vou instalar o GTA aqui. Beleza. É. Ele falou sobre uma viagem sem volta, que é o que todo mundo entendeu que é. E os dois velhinhos malucos disseram beleza, mandei na viagem. Ou seja, deram carta branca para ele... Dizer tchau para a vida é indefinitivo. Às vezes um enrola com essas... É que eles pensavam realmente que era para o cara ir em uma viagem. É verdade. Mais um... É legal, rapaz. O que está acontecendo? Quem é você? Eu sou o cara que te pegou de A para B. A sendo o tronco desse carro e B sendo um cenário horrível de minha escolha. Oh, Deus, por favor, não! Eu tenho dinheiro em mim, muito dinheiro! Bom saber, Al, bom saber. Eu vou ter certeza de pegar isso depois que estamos terminados. Oh, por favor, por favor, deixe-me ir! Eu pensei que você era um grande, difícil de atingir, cara de atingir. Por favor, por favor, deixe-me ir em qualquer coisa. Ah, você vê, você pode atingir! Não deixe-me ir em todos esses filmes, críticos. Mas não é um incrível, velho, irmão. Só eu e você, câncer, irmão. Jeff, eu vou com esses dois. Eles são atingidos, não é? Eles não são atingidos. 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 Ah, você é sorte, cara! As mulheres mais velhas são para ser amigas. Como um cheiro de pés. Às vezes, o rindos é o melhor. Você já fez um carro? Coisas? Drums? Não foi a arte. E eu tive muitas coisas de arte. Mas eu não sei, você não vai ficar. Você é muito WL! Eu não sabia que tinha duas opções aí. Eu descobri um tempão depois, quando eu fui platinar o jogo. Você platinou GTA, cara? No 360. Caramba, você pegou todas as peças de nave? Sim, tudo. Sem ajuda? Todas as peças de nave... Não, sem ajuda também não. As peças de nave eu demorei muito tempo para fazer. Acho que eu peguei umas 60 no máximo. Pai a mim qualquer coisa. Não! Eu não sabia disso! Uau! Eu não sou uma pessoa maluco! Eu entendo que isso custa muitas opções! E três! Mais importante, você já viu todas as nossas faces. Eu fiz o erro de não tiverem as linhas de uma vez antes. Eu não vou nos dizer, eu prometo! Nós ambos sabemos que você irá direto para a polícia! Eu não vou! Eu garoto, eu vou te dar 10 mil dólares agora! O que é aquele arroba? O que você acha? Deu! Eu garoto! Eu não sou um cabelo! Do Napoli se deveriam chamarem. Ele se cagou mesmo. Nossa, mas o cara negociou muito mal a vida dele, né? 10 mil dólares Negociou mal a vida dele E ele também é muito imprudente Esses motoqueiros aí tem que tomar cuidado também É mais à frente Eu decidi aceitar a sua sorte Eu decidi aceitar a sua sorte A sua compreensão que você mantém a sua mão O que é isso? O que é isso? Provavelmente o trem chegando e você correr para o porta-maras e liberar ele, né? Eu acho que sim. Será que ele aumenta a oferta se você para na linha do trem? Pior que eu não lembro. Eu acho que não. Eu acho que ele negociou mal a vida dele. Martim mata... Ah, é. Eu tenho que fazer isso com o Trevor também. Essa daqui é o quê? Cara, matança eu acho tão chato, mas eu vou fazer essa porcaria, vai. Ah, mas não muda nada na história também, né? Por isso que é meio... Mas eu vou fazer só para tirar o negócio ali do mapa, cara. Que fica parecendo que tem emissão... Hã? Some um e aparece outro. Ah, aparece outro? Aparece outro. Nem precisa fazer isso para platinar, né? Não, tem que fazer. Ah, não, cara. Não me importa, eu não vou platinar. Então não tem mais nada. Agora é o negócio do Michael. Isso. Você pode ir com o Trevor também. Daí você pega uma perspectiva diferente. É... Essa parada aqui... Hum... É o hangar, não? Peraí. Tem um aqui... Não, é porque tem um aqui... Eu acho que é um hangar mesmo. Ele supostamente deveria me dar dinheiro, cara. É o de cima ali, ó. É para cima. Aqui? É atravessando esse... Atravessando Marala, mano. Aí... Para trás ali, ó. Tem uma propriedade ali embaixo. À esquerda. Aí... Ah, essa daí você... Pô, essa aqui dá dinheiro, né? É, você faz contrabando. Mas eu tenho que fazer, não, né? Fazer. Ah, eu tenho que fazer? Só que... Só que essas daí já são um pouquinho mais legais. Por causa que elas têm uns diálogos legais. Mas acho que... Só para diálogo não vale a pena. É... Encheçando o saco. Que vai também... Tem um cara que vai ficar te ligando o tempo todo. 750, não. 2 milhões. 150 milhões. 150 milhões ou 150 mil? 150 milhões. 150 milhões. 150 milhões. Eu posso comprar a Marina com o Trevor também. Ferro Velho. Aí, Ferro Velho, 275 mil. Acho que essa daí é do... É do Franklin? Não sei, cara. Eu achei que o que aparecia aqui é o que eu podia comprar. Com o Trevor. Não. Tudo que aparece aí tem um personagem específico. É porque tem uns... Esse aqui, por exemplo, tá... Tá apagado. Esse é o Michael. Esse é o Michael que compra. Pois é, mas tá apagado para mim, ó. Tá apagado. Eu acho que esses que estão acesos, qualquer um pode comprar. Quer dizer, quem... Não, não. Olha aí. Não, pera aí. Aquele ali de cima. Esse aqui? Tem um... Ele tá aceso, né? Tá aceso. Mas só que ele é do Michael. Pois é, mas tá aceso para mim com o Trevor. Olha aí, ó. E esse aqui já tá apagado para mim, ó. Pô, que estranho, cara. Eu acho que o que tá aceso é quem pegar. Bom, não sei. É... Vamos lá, então. Vamos no Matinho Matarazzo. Depois disso daí você não sabe de mais nada, né? Provavelmente não. Bom, então eu vou ficar bem quieto. Tomar cuidado com as minhas palavras. Eu te confesso que essa do produtor eu não tava lembrado, cara. Eu acho que eu peguei o trabalho com ele e não fiz. Não sei... Acho que não tem como não fazer, né? Você tem que fazer, né? Ah, é verdade. Você tem que fazer. Não tem como. É, não. Então eu fiz e não tô lembrado. Ó. Pera aí. Dessa vez eu vou fazer. Eu vou atender. Tá. Dessa vez eu vou fazer. Então... Aquele P ali. É esse P, né? Tá certinho ainda. Beleza. Faz tempo que eu não recebo um dinheirinho de lá, pô? É. Se você não faz as emissões, você não recebe o dinheiro, né? Você recebe, mas é bem pouco. É, mas faz tempo que eu não tenho uma mensagem pra mim. Ah, rendeu, propriedade rendeu, não sei o quê. Faz tempo, hein? Não sei se é porque não passou uma semana. É, uma semana corrida, né? Pode ser que não tenha passado uma semana. Pode ser isso. É. Essa área do deserto, viu? De Gran Cenoura é muito bom. Eu gosto muito dessa área. O meu... Meu motoclube fica num... No deserto. Ah, você pode escolher aonde? Pode. É, no online você tem várias propriedades em muitas áreas do mapa. Você escolhe onde você quiser. Eu não me lembro se você respondeu, mas... Você pode comprar propriedades que te dão dinheiro... Sim. Semanalmente? Sim. Você... Nossa, você compra propriedade pra fazer esquema de... É... Dinheiro falso... Vender cocai. Uh, lavagem de dinheiro? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Muito legal, cara. Tem também de roubo de carros, essas coisas assim, roubo e venda de carros. Tem os bunkers que são pra fabricar armas, tecnologias novas pra você equipar nas suas armas. Um monte de coisas. Centro de operação móveis. Nossa, que da hora, cara. Tem... Um outro lá que... Avião que você tem um mini drone também, que você consegue controlar ele e entrar nos lugares pra fazer as missões. Tudo isso no online você tá falando, né? Sim. Tem muito... Nossa, cara. O online é muito rico. Muito cheio de coisas. Lager. Lager é uma espécie de cerveja. Sim. E ainda referência ao mundo real também, né? É, pois é. Tem lager no mundo real. Tem uma marca aí que, se eu não tô enganado, ela... Ah, mercadoria danificada, olha ali. Você viu aquela lojinha ali atrás, 24, não sei das quantas? Aquelas lojinhas 24 horas. 24, não sei. É... Não reparei não, por quê? É, tem o 7-Elevens, né? É, o 7-Eleven. E aquele Family... Puta, como que é o nome mesmo? Family é alguma coisa, eu não tô lembrado. Casumi, você falou Family, eu tenho que te fazer uma pergunta, cara. Porque a última vez foi quando eu tinha 18 anos. Por quê? Aquela doceria chamada A Família, A Familiar... Porque eles brigaram e aí viraram duas, né? Tem A Família e tem A Familiar. Ainda existe aí? Eu não tô lembrado. Porque os doces deles são bons demais, cara. Meu Deus do céu. Tem A Familiar... Só te contar rapidinho aqui. Porque... Eu odiava doce. Assim... Nunca odiava, mas doce... Nunca liguei pra doce. Meu negócio era... Salgado. Sempre foi. Aí eu... Voltei pra Curitiba. Aos 18. E... Morei com meu tio... Tal... E o... Ele pegou e falou... Ah... Meu primo tava animadão. Porque iam comprar uma torta, não sei o quê. Eu tava nem aí pra doce, né? Porque na verdade eu nunca tinha comido um doce bom na minha vida. E aí eles me levaram pra... Na época era A Família. Não tinha dividido ainda. A Família e A Familiar. E aí eu comi uma bomba de chocolate lá. E carro... Ah... Familiar. Ah, tá. Não, existe sim. Ainda existe. É no JuVV, né? Eu não sei onde fica. Perto do Bacacheri ali... Eu não vou saber dizer onde fica. A gente, na época, a gente morava no Alto da Glória. E eu lembro que a gente teve que ir de carro e demorou um pouquinho. Ah... Não era muito perto do Alto da Glória, não. Não era, tipo, muito mega longe, mas... A Familiar tem ainda. Tem, né? Tem. Tem a Familiar. E... É porque eu dei uma procurada no Google e ela não tava nem entre as melhores. Tipo, quer dizer, na verdade ela estava entre as melhores sim. Meu Deus. Mas... Tinham outras que eu nunca tinha ouvido falar que estavam entre as melhores docerias. Ela tava... Das 20, ela tava 17ª posição, vamos botar aí. O que é uma posição bem boa, na verdade. Sim, com certeza. Tem o... Não sei se você conhece, mas tem a Dois Corações também. Então, eu li no Google. Nunca fui lá. Nossa, cara. Mas é uma coisa assim... Nossa, precisa ir. Mas então ainda tem essas docerias maravilhosas em Curitiba. Tem. Tem. Muitas coisas nem fecharam. Eu sei que tem um na frente do... Se eu não tô enganado. Onde que era mesmo? Na frente do estação? Não. A frente do estação é a praça que eu tô falando. É... Puta, fechou uma pastelaria de família também, que era muito boa. É antiga ainda, hein? Tô com medo que não vai dar tempo de eu chegar lá, cara. Acho que eu tô dirigindo muito devagar. Putz, mas pior que se você for muito rápido também... Já arrebenta todas as mercadorias. Acho que dá tempo, assim. Ali tenta cortar o caminho. Se der pra cortar. Acho que eu vou ter que cortar, cara. De jeito. Acho que eu vou cortar. Aí eu simplesmente capoto a porcaria do negócio. Depois desse trabalho todo. Droga. Que perda de tempo colossal foi essa. Acontece. Então acho que teremos que colocar água na cerveja. Coloca, Lazareto. Coloca. Acabei de capotar aqui. Eu nem esperei. Fica paradinho aí. Fica paradinho aí. Agora... Agora sim eu vou lá. Olha onde que eu tô. Longe pra caramba. Sim. Cara, mas... A Dois Corações é a melhor coxinha que eu já comi na minha vida. Ah, lá tem salgado e doce. Na Dois Corações é salgado e doce, mas... Cara, o doce de lá também é muito bom. Mas muito bom. Só que de salgado assim... É... É a melhor coxinha que eu já comi na minha vida. Eles têm os melhores salgados, cara. Caramba. Sem exagero. Deve ser o preço no mesmo nível do sabor, né? É... Sete, sessenta, a última vez que eu fui. Oito, sessenta. Uma coxinha? Uma coxinha. Mas tem outra lá que é um... Que é um posto de gasolina. Que é o Pelanda. E eles também têm uma coxinha muito boa, mas... Tá nessa faixa aí também. Mas, cara, é uma coxinha que... Assim, você come uma vez por mês. Só que você come, você come bem. Aquilo ali será que são... É... Ah! Isso deu uma referência. Essa missãozinha aí é uma referência, cara. Muito boa. Esses três aqui? Assiste. Veja de longe. O pior é que tá de noite, né? Não vai dar pra ver muito bem. É referência a um filme ainda. Mas tá de... Será que se eu pegar o telescópio lá da mira do negócio eu consigo ver? Consegue. Mas tem que tá longe. Cuidado. Você tá com arma, né? Tenta sair do carro. Vai pra algum canto. Só cuidado pra não perder o evento. Acho que eu já perdi. Eu acho que eu tô enganado, na verdade. Deve ser outra coisa, então... Chega ali pra ver. Porque tem um... Tem uma referência a um filme que eu não vou lembrar o nome agora. Mas... É uma moça que ela tá num carro azul. E... Ela sai... Indisparada assim num penhasco, sabe? Ah, Thelma & Louise? É... Isso aí. Que que houve aqui, cara? Pior que eu não tô lembrado desse evento. Nossa, tem um cachorro. Que que eu não tô lembrado do meu filho. Não. Vão pra ver. Mãe. Ah, não! Que que eu não tô lembrado. Que eu não tô lembrado de um homem. Que que eu tô lembrado de um homem? Stay away from that case! You are a dead man! I'm sorry! I didn't know that was too good, I'm sure! We've dropped the money! We'll kill you! Neles que eles não vão parar não é ativa a habilidade do 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 trevor que ele não toma dano ele toma um dano bem reduzido dessa carabina é é nem adianta ficar nesse carro aqui pega a moto pega a moto é mais prática só é perigosa a moto é um perigo né eu tenho medo de moto eu tava eu tava indo atrás de um de uma caça como é que fala é ai caramba eu fui atrás de um de um esses caras eu esqueci o nome agora você vai lembrar esses caras que vão atrás de bandido fugitivo e recebem caçador de recompensa caçador de recompensa e o maluco do banqueiro tava lá no alto de um lugar para pular de paraquedas pular de de paraglider sei lá onde tem um teleférico parte mais alta do jogo é aí eu ia usar uma arma de choque para levar ele para mod mas não teve jeito ele pulou e foi embora ainda ficou me dando de dedo aí eu peguei sniper bater no ar aí não aí eu falei agora eu vou descer né de moto rapaz para que eu perdi o controle e a minha moto mas foi uma paz que eu senti até a moto bater contra uma pedra e acabar o se fodeu né não mas aquilo lá é um perigo descer o mochilha de moto e eu tava com paraquedas nas minhas costas mas eu não consegui ativar ele não é mas acho que nem tinha como no momento só se você tivesse numa queda numa queda livre com a moto mas o você tava falando de caçador de recompensas agora eu lembrei o online do red dead online é online do red dead online o online é acho que mais dedicado mesmo a atividades para você fazer com os amigos porque tem algumas coisas que são mais complicadas de fazer sozinho e acho que caçar recompensa na verdade dá para você andar em bando né dá tem um negócio lá de bando mas eu não sei como é que funciona também mas acho que deve ser meio divertido a verdade é que a rockstar a rockstar take 2 né eles não estão ligando muito para o red dead se eles fizessem um online tão bom contra o do gta é óbvio que eu ia querer jogar cara eu adoro red dead eu tô com vontade de fechar de fechar o jogo de novo pior que o jogo é muito bom é muito bom cara mas assim o jogo tá muito mal otimizado e tá sem conteúdo tá complicado muito cara demais ou não um red dead online não é o red pete tinha 21 anos ele tinha um cabelo atrás assim mais baixo que os ombros eu acho se eu não tô enganado ele faz um ele faz um cowboyzinho novinho e até uma no caso não lembro se até uma luiz eu não lembra qual mas a mais novinha das duas ela a que apanhava do marido as duas apanhavam na verdade né mas essa essa apanhava muito e ela pega e se envolve com ele tem uma noite à toa com ele uma noite de aventura depois as duas ficam rindo e ela vai embora e eles elas dão carona para ele um pedaço do filme é bem interessante é a estreia dele no cinema eu eu assisti ele já tem uns anos atrás mas eu a única a as poucas cenas que eu lembro essa daí do carro é muito tá muito clara na minha cabeça e aí e aí e aí nós rindo aqui ó Patrícia, dê-nos algo para bebê com você. Rápido! Bom ver você novamente, Michael. Igual. É meu amigo Trevor. Sente. Sente, sente, sente. O que você disse a ele sobre mim? Martín Madraso? Martín é um amigo meu velho, Trevor. A verdade. Martín é um psicólogo terrível que tentou me matar. Exatamente. Mas algumas pessoas não me afirmam tanto como eu era. As pessoas que vestem roupas para mim. Minha esposa, você me matou, Michael. Bem, aparentemente ele está pensando em testificar contra mim. Então eu não vou ele matar. Eu vou. Por você. A morte foi fechada. Isso é um favor. Para um amigo. Mas o princípio não significa nada hoje. Ah, olá. O que é o negócio? Isso é ele. Javier. Ele está voando para a cidade de Liberta esta tarde. Ele está tomando alguns... ...files de mim. Inocentes files que... ...eu preciso de volta. ...o que cara é muito duro. Coitada da mulher, velho. Na moral. ...o que cara é escroto, brother. E tipo assim, me dá... ...me dá... ...asco porque ela ainda é uma senhora, cara. ...e não é escroto igual a ele. Aquela mulher... ...ela esposa dele, empregada, o quê? Esposa. Ela é esposa, cara. Ele trata ela como se ela fosse uma funcionária... ...ele trata pior que um funcionário. Não se trata funcionário assim. Quem dirá é uma esposa. Uma pessoa da família. Nossa, cara. Esse jogo... É isso que eu gosto nos jogos da Rockstar. Eles não sentem nenhum problema em incomodar você. Então... Sim. Eu não tenho um carro para ir para lá. Ou será que tem carro lá em cima? Você pode trocar de lugar com o Trevor. Aí o... ...o... ...chega lá. Qualquer coisa, né? Se você não quiser... ...continuar. Ah, não dá não. Putz, eu pensei que dava. É porque tem algumas missões que você... Então vamos fazer do jeito... ...o clássico. O nome do jogo é Grand Theft Auto. Então vamos roubar um carro, né? Eu gosto de usar o nome. Aí, eu tenho alguns caras pôs de bairro de bairro. Sim, ok. Bem, eu ainda não estou no observatório. Começa a ir daquela forma. Por favor, eu sei por que você me levou lá. Para aquele cara que eu sou. Eu sou o seu. Eu sou o seu. O que? É um psicólogo terrível? E que você pode ter isso em comum? O que é isso? Nós temos que trabalhar com ele. Nós não temos que trabalhar com ninguém, mas eu leio você, cara. Louro e claro. O que você está falando? Toda aquela coisa do Aztec. Aqueles pequenos artefatos. O que? As pequenas estatutos de fertilidade. Ou seja, o cara tem problemas com isso. Nós vamos clicar 2 ou 3 milhões nesses. É fácil. Os perversos vão pagar qualquer coisa para a esperança. Nós não estamos encarados com o cão. Nós não temos que pagar o dinheiro para o dinheiro. Então, o que é isso? Ok. O cara vive bem. E não está ligado. O cara está ligado. Apenas me diz que ele tem dinheiro para pagar as pessoas que ajudam. Quando o tempo vem, ele vai fazer o certo. Então, se ele não... Por favor, deixe-me ele. Você não tem que pagar o dinheiro sem ser rico e um cão, certo? O que diabos? Por acaso, você já encontrou alguma carta da Leonora Johnson? Ou ainda não chegou... Ainda não... Carta de ninguém. Não? É... Acho que também não é um spoiler por aqui. Você tem que encontrar essas cartas pelo mundo. Eu me lembro... O que eu me lembro... É que em algum momento nesse jogo, eu esbarrei com a pista de um serial killer. É isso aí. É dela mesmo. E aí... Ah, é dela? Isso. E daí eu tinha que ir atrás do serial killer. Mas a primeira vez que eu tive contato foi num farol. E aconteceu de verdade esse caso, né? Só que é com outras pessoas. Acho que é real esse caso. Aliás... Tem tantos documentários sensacionais de serial killers na Netflix. Tem. Cara... Eu estava assistindo o Mindhunter esses dias. encuentra. Esse dele eu nunca vi não. Não. Nossa... Mas ele é muito bom! É... São como os caras que... Basicamente deram... Esse significado de... Na verdade, culkaram esse nome de serial killer, né. Eles conseguirem... Não dá uma identidade para esse pessoal. Aqui, ó. Vou te mandar ali. Inclusive, eles falaram sobre... O que é isso aqui? Eu acho que eu tenho que entrar aqui, né? Eu não gostaria disso. Inclusive, eles falaram sobre um... Que foi... Se eu não me engano, é um coreano. Ele não tinha padrão. É um dos mais difíceis. Será que é esse avião aí? É um jato? Eu acho que é. Ele vai virar? Não, ali embaixo. É isso aí. Tem que atirar naquele palco vermelho. Opa, outro? É, tem que ir atirando. Só para adiantar a tua vida, porque eu tentava atirar no avião e esqueci que tinha a distância para calcular. Amém. Ave na turbina. Agora eu entendi por que eu tinha que esperar virar. Porque você tem que pegar a mala. Sim. Eu vou pausar aqui o download, que está travando bastante para mim. Oki doki. There you go. Não. Tem que pegar isso fora da rua, se eu estou ficando com o avião. Você acha que eu posso acelerar duas linhas para a trama? Eu adoro esses momentos cinematográficos, cara. São bons demais. Essa também é uma das minhas favoritas. Nossa, quase que eu bati ali. Como é que eu consegui entrar ali certinho, eu não sei. É claro que vai acontecer isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não vi o poste. Vai, Trevor, seu doido. Ainda bem que é só seguir a fumaça. É. Não, 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 não. Vai. Eu não tinha visto aquela vana ali, toda acabada. Já teria acertado com tudo. Eu tenho que ir por isso. Uou. Puta, é bom demais esses momentos, cara. Sim. Os caras estão conseguindo controlar bem o avião. É. Nossa, outro coelho. Nossa, mas onde é que vai pousar isso daí? Será que é porque eu estou batendo? Será que é por isso que ele está indo tão longe? Não, ele... Ah, já vai cair. Deus, ajuda a nos ajudar. Eles estão no fogo. Boa. Pegue os arquivos. E se o filho fez, levá-lo fora. Claro, mas, sério, mano. Chegando todo o caminho aqui, nós temos que pagar. Apenas faça o trabalho, eu vou nos pagar por cima da rua. Tem que matar eles. É por isso mesmo. Eu achei que era só dar uma pancada no cara, eu ia só dar uma pancadinha nele. Tem que meter bala. Então ficou fácil, ficou mais fácil ainda. Qual que é que você falou para usar? Carabina? Isso. Daí mesmo já pode. Sempre dá uma puxadinha para cima. Mata ele também. Matar esse aqui também? Também. O que está acontecendo? É dentro do avião. Será que o piloto está morto ou ele só desmaiou? Não, morto. Que desastre, cara. Pois é. T, como é que vai? Tudo bem. Tudo bem. Eu tenho os dados. Eu vou levá-los para o Madrezo e explicar o custo humano desse avião. Não, não. Eu vou levá-los, cara. Escute-me. Nós vamos falar sobre isso depois. Eu quero que você desmaiar os dados. Eu tenho que sair dessa rifle, então nós vamos falar. Vamos lá. 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 Um podcast? Hã? Eles têm podcast? Tem. Tem um podcast dedicado a esse... Oh, não sabia não, cara. Nossa, deve ser bem interessante. Muito. Vai um pessoal de necropsia lá também. Segurança. Segurança. Toda essa área mais... Mais... Como fala? Bom, essa área é mais legal. Sim. Vamos dizer assim. E... Eles vão contando. Tem um pessoal que já realmente passou por situações assim de... Bater de frente com esse pessoal, esses traficantes. E eles contam que tem a... Cara, granada. Eu nunca pensei que no Rio de Janeiro os traficantes usavam granada também. Pra mim, né? Bom, também minha realidade é... Eles usam granada. Eu não sabia disso também não, cara. Não, eles estavam falando que... É que granada deve ser em último caso. E ainda dentro da favela mesmo. Assim, nas casas mesmo. Com morador e tudo. Caramba, meu. Teve um policial lá que ele disse que bateu de frente acho que uns 20. 20... Eu vou te mandar até aqui no... No canal de links aqui. Vale a pena. Acho que eu fiz besteira, hein? Não, não. Tá certo. Ela vai pegar fogo. Tem que destruir mesmo. É, porque parece que não tá pegando fogo, cara. Ou tá... Não, leva tempo. Aqui você tem que na verdade jogar em cima da van também. Ah... É, então acho que eu fiz besteira. Fiz em Aka, hein? Mas não vai pegar fogo nela. Pode ficar tranquilo. Pode subir em cima. Sim, mas eu não tenho mais como botar fogo nela. Não tem... Acabou. Ah, tem granada. Ainda bem que você falou, cara. Porque... Eu ia ficar aqui... Vou dar tiro. O que que eu faço? E agora eu vou ter que dar um jeito de conseguir uma... Nossa... Aqui, ó. Vou te mandar ali. Bom.